Fala galera do Narguiri Club, beleza? Bom, hoje, um unboxing pra vocês. Vamos ver o que veio, que o certo é vir um negócio aqui dentro, um negócio de negócio, mas não sei, vamos ver. Cadê o papel? Peraí. Foi uma compra no Rô Caxixa, declarado 40 dólares gift, foi taxado. Falaram que era o valor de 100 dólares, e o valor total deu 122,42 centavos de taxa. Mais armazenagem agora, mais 12,80 centavos de taxa. Não vou fazer sujeira, senão depois quem tem que limpar sou eu, minha mãe e o da minha, o bravo. Caramba, fodeu. Um pirulito! Um pirulito! Uma autoareg de blueberry, uma ramen de touchy coffee, de isa. Fez convite? Não, não é convite, um é aquele rocaxixa central que eles mandam lá e tal. Tem que eu, velho e manchas aqui. E um adesivinho rocaxixa, mais estranho que outra coisa. Aqui deve ser piteira, é, aquelas piteirinhas de plástico. Aqui uma parte do arguilho, leve para garante, vestido aqui, para ver se tem mais alguma coisa. Opa! Mais uma parte do arguilho vem em pedaços, acho que eles cortaram o arzinho. Opa, outra parte. Essa canta aqui é maior. Mais uma parte. Mais uma, caralho! Quanta bolinha azul! Opa! Mangueirinha. E aí que mangueirinha pequena, sem vergonha. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Ó! Alumínio, sem peças da Haylou. Depois eu falo se é bom, se não é esse daqui, não estou vendo. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui mais alguma coisa. Caixinha de coconara, que vem normalmente também. Vou pegar a caixa. Chega, né? Acabou. 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 Tá bom. Cheio de popoca. Vamos abrir agora as partes para ver do que se trata de que eu coloquei a faca. O Marcelo acho que não vai ficar bravo. Também sei que ficar usando o dedo. O guardilha é dele. Mas acho que não vai ficar bravo não. Ó! Aqui a cerâmica. Tomar o maior cuidado possível que é de vidro, né? Muito, muito. E cerâmica. Olha! Aqui. Tudo de cristal. Cerâmica. Eu acho que é cerâmica, né? Não sei. Cerâmica dele. Deixo aqui. Vamos para a próxima parte. Aqui. 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 Eu estou com medo de quebrar alguma coisa. Aqui provavelmente deve ser as piteiras. Eu acho, não sei. Tem até plateia hoje, minha sobrinha é amiga dela, piteirinha de vidro também. A gente vê quanto tempo vai durar, tem que abrir, veio todo despedaçado, não, quanto tempo vai durar isso aí? Ah não, isso daqui vai virar enfeite, se o Marcelo for usar isso daqui eu mato ele, porque eu vou falar uma coisa, enfeite beleza, porque levar pra baladinha pra fumar, não tem como levar isso daqui, isso daqui comigo, se eu for usar não durar uma semana, velho. Uma semana? Nem meia hora. Nem dois dias. Por que cê é louco? O quê? Eita. E se cê não quebrar nada até lá, né, porque do jeito que eu sumi, cê tá banado? Cara, eu nem sei o que que é isso aqui. Não sei, mano. É alguma coisa. Não sei o que 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 é, mas tá banho. Vamos parar. Acho que aqui deve ser o vaso, né? Puta que pariu, trajola! Aí já saco pra abrir. Aí já saco, literalmente. Aqui é o vaso. Puta merda! Os caras embalaram bem, embalaram bem. Mandaram numa puta caixa. Isso aqui tá parecendo mais um... Uma lâmpada de alabim. Caralho, velho! Peraí, peraí. Aqui certeza que é o vaso. Um vaso do argile. Acho que aqui é o corpo, né? Vamos lá, tem que vir alguma coisa. Vamos ver. Cala, velho! Cala! Caralho! Isso aqui devia vir com manual de instrução, porque eu vou te falar, viu? Ô negocinho que é cheio de bodega. E aqui o corpo. Caraca, ele não vem com uma borracha. Aqui deve ser o roche. Eu falei, falei, falei. Será que deve ser o roche de vida? Mas que roche seria? E é pesado, é mais pesado que o arguilho roche. Só falta esse roche egípcio, né? É o que tá falando. E é um roche egípcio. Uma borrachinha! Uma! O arguilho não vem com uma borracha. Caralho! Eu não entendi porra nenhuma desse arguilho. E aquele roche, filha da puta, vagar rumo. Eu não entendi nada disso aqui. O que é isso aqui? Ah, é um copo de casa. Pera aí, deixa eu ver. Só vou tentar montar ele aqui pra ver como é que fica. Deixa eu ver se isso aqui deve vir assim, né? É, aqui. E como que agora vai vir assim? Não tem prato. O aguilho não tem prato? Não. Mentira, né? Tem que ter prato. Cadê o prato? Será que é esse aqui que é o prato? Caralho! Roubaram o prato! Puta que te pariu, Fajó. Caralho, meu Deus! Vamos procurar aqui. Será que eu esqueci da caixa? Já tô vendo que depois eu vou ter que varrer, mano. Caralho! Não tem prato, é um arguilho sem prato, eu acho. Mano, não entendi porra nenhuma. Pera aí, aguenta aí. Aguenta aí. Vou pegar aqui uma sacolinha. Tá, Paulo, é? Tá, Paulo. Deixa eu virar um pouco das popocas fora. Eu também nem vi a foto de barato pra falar se tem prato ou não tem prato. Caralho! Vou pegar as bolinhas. Eu acho que não tem prato, não, viu, gente? Eu acho que não tem prato, não tem prato. Eu não sei se tem prato, não tem prato. Eu acho que não tem prato. Eu acho que não tem prato. Ah, meu! Caralho! Caralho! Tirar um pouco das popocas. Vou ficar muito. Orgue ele vagabundo Que não vem prato Não vem pegador É isso aí É só isso mesmo Esse argile zoado do caralho Que não tem prato Não tem pegador Esse rocha não entendi porra nenhuma Eu vou falar pra você, viu Oh, Marcelo Como gosta de gastar dinheiro com besteira Caralho, não entendi nada disso aí Não tem prato mais É isso aí Deixa eu... Não entendi a colocação dessa mangueira também Eu vi que isso aqui é de plástico Então deve ser meio que... Assim, né? Assim... Assim... Nossa, isso aqui, mano... Ainda bem que o Marcelo acho que só vai usar pra... Depois encaixa assim, né? Esse é o argile montado Meu Deus do céu Quase que eu quebro o argile já Esse aqui é o argile montado Olha, parece que tá chovendo aí É isso aí Não tem prato Ele tem um lugar pra colocar o prato aqui Isso aqui não tem prato Era legal Isso parece um prato de vidro de cristal, né? Bonitinho, tá? Um prato de vidro de cristal Mas não tem prato Não entendi porque Veio... Eu não sei se é três rochas Eu não entendi nada Isso aqui eu sei que é rocha Mas é aquele rocha egípcio safado que a gente tem E esse rocha aqui Olha o meu rocha Ele tem um furo no meio só Não dá pra entender direito Bom É isso aí Acho que quando o Marcelo ver Vai ficar desanimado que nem eu Eu vou... Vou pedir pro Marcelo como ele que comprou, né? Vou pedir pra ele Entrar lá no rocachixe e reclamar Porque não veio o prato Não veio Não veio o prato Mas... É isso aí Vamos ver o que dá Beleza? Pra vocês que ficam Beijo na bunda Falou